Companhia Montana Dia, que há o alargamento da estrada, que se está citando a rotunda, presidente Nicolau Lobato, que prepara-se uma visita ao Papa Francisco Médio Moura Leste. E retida em Rio de Janeiro do Anulo Ressenguida. Governo anterior, que saiu na comunidade afetada, que se aldeia Terra Santa, que se abutou a atuação da Ressin, mas o oitavo governo lá executa o projeto neto, o mandato remata. Dada a empresa Montana Dia, que continua o alargamento da estrada, que se direcção tacitou a rotunda, presidente Nicolau Lobato, que prepara-se uma visita ao Papa Francisco Médio Moura Leste e retina. Secretário Estado Terras na Propriedade, Jaime Xavier Lopes, confirma o projeto alargamento da estrada de Conamosa Escola São Miguel Raicoto. Também o russo atupeira o governo, onde acelera e implementa o projeto. Então, eu тоже ja sei na que o governo vai ser um toque melhor, então eu espero que o governo Guadagmas sem lázung, eu já percebiu o direito à ir, então eu cl Bailey Moura Leste e-tend-te. Estrada Hustitacitolo do Rotunda Kumoro, com distância Metro Atosito, com o contrato Fulham Lima para fixar o orçamento. Domingos Trindade e Domingos de Deus para a RTL.